Olá Canaries, está começando mais um CanaryCast Investigation. Hoje vamos falar do atentado que aconteceu no Carrow Road. Bom, foi doloroso para o time verde e amarelo, mas vamos aos relatos do que aconteceu no estádio. Bom, tudo começou numa tarde de sábado, onde nossos heróis entraram em campo contra o seu companheiro de acesso. Aston Villa. O Norwich, que tinha a obrigação de ganhar em frente a sua torcida e que lotou e cantou bravamente no estádio. Infelizmente, Norwich não cumpriu essa missão. Muito pelo contrário, um massacre aconteceu. Tudo começou aos 14 minutos do primeiro tempo, onde o Wesley, após uma assistência de Elgazi, abriu o placar para o Aston Villa com 1 a 0. E você acha que o Wesley teve algum tipo de piedade? Não. E nem mesmo a zaga do Norwich mais desfalcada do que, sei lá, o time do Norwich, que assim, né, é uma redundância, eu sei. Enfim, não sei porquê que eu entrei nesse ponto, mas voltando ao nosso relato aqui do Canary Castle Investigation. Wesley, sem piedade alguma, foi lá e fez o segundo gol aos 30 minutos do primeiro tempo com a assistência de Rory Han. Sim, o nome dele é muito legal de falar, Rory Han. Ainda mais com essa voz que eu estou fazendo, Rory Han. Mas esse não é o ponto, é o ponto que eu quero dizer que o Norwich tomou 2 a 0 aos 30 minutos. Bom, e você deve estar se perguntando, o que o Norwich fez na partida? Nada. Nada. Além de um gol no finzinho, mas, basicamente, Norwich não fez nada desse jogo. Um jogo terrível para os canários que precisavam ganhar. Bom, seguindo na partida, o Norwich, ainda sem nenhum tipo de inspiração, tomou o terceiro gol no segundo tempo. Gol de Gurelis, com o passe de Elgazi, a segunda assistência dele na partida. É, meus amigos, o que parecia ruim, Estava, o que parecia não, que já estava bem ruim, começou a ficar bem pior. Afinal de contas, Rory Han, sem nenhum tipo de piedade, assim como Wesley e os outros, e o Gurelis, foi lá e fez mais um gol. 4 a 0, Aston Villa, no Carroll Road, com assistência de Target. E não vou fazer piada com o nome dele. É, mas, temos que dizer uma coisa, foi um passe certeiro do Target. Wesley, mais uma vez, aprontou para cima de nós, ou no caso do Norwich. E o Norwich tomou o quinto gol, com assistência de Wesley, e gol de Douglas Luiz, aos 83 minutos. Bom, mas aí a situação parecia, né, finalizada, não é mesmo? Mas o Norwich deixou um golzinho, na conta, para não passar em branco. Gol de Drimic, após substituir o Puck, aos 87 minutos do segundo tempo. E bom, foi basicamente isso, o massacre consumado do Carroll Road. Norwich, 1, Aston Villa, 5. E esse foi o relato do Canary Cast Investigation. Eu espero muito, né, que eu não precise fazer outro Canary Cast Investigation, aonde o Norwich é massacrado em casa. Eu, por favor, não quero fazer isso de novo. Tá bom, chega, editor, corta isso. Vamos mudar de bloco, pelo amor de Deus. É, Canary, o final de semana não foi nada, nada, nada fácil para a gente. Realmente doeu acompanhar o Norwich no sábado, e a repercussão disso durante esse domingo, e provavelmente durante os próximos dias, né. Até porque, agora o Norwich só joga no sábado, dia 19 de outubro. Bom, mas deixa eu fazer uma pequena análise aqui do jogo, tirando essa brincadeira aí que eu fiz no início. Porque, assim, realmente foi um escândalo, né. Essa derrota do Norwich, 5 em casa, né. Impressionante, negativamente impressionante, mas deixa eu fazer algumas pontas aqui. O McLaughlin foi um destaque positivo, né. O goleiro do Norwich pegou o pênalti no jogo, né. E ainda fez a defesa do rebote. Sinceramente, para mim, o time todo jogou bem mal. Foi todo mundo bem apagado. Nenhuma estrela brilhou ali. Acho que o Roberts poderia ter começado como titular. O Farc insistiu no Stepperman começando no time titular. Então, sinceramente, eu não entendo. Porque essa insistência do Farc, acho que ninguém entende, né. Vi até um meme, assim, nas redes sociais, dizendo que o Stepperman tem fotos comprometedoras do Farc, né. Então, assim, a gente, sinceramente, não sabe entender bem o que acontece, né, para o Stepperman estar tanto tempo na titularidade, sendo que ele não tem que responder dentro de campo. Com a série de lesões que o Norwich tem tido, essa parada que vamos ter, né, na Primeira Liga, uma semana aí parada, bom, pode ser a grande salvação do Norwich nessa pausa. Vai ser, literalmente, a pausa. Porque pode ser aí que os jogadores se recuperem e voltem a campo. Minha esperança também é que o Bruncet consiga jogar na próxima partida, porque eu quero vê-lo em campo. É um jogador que eu acredito ter um grande potencial para a Premier League, e, né, é um jogador habilidoso que ainda não foi testado ainda nessa temporada. Bom, e para fechar essa quick review aqui que eu estou fazendo, eu também queria ressaltar a importância do Norwich ganhar os próximos jogos, porque o Norwich vai enfrentar simplesmente o Bournemouth fora de casa e o Manchester United dentro de casa. São os dois próximos jogos, né, do Norwich na Premier League. Dois jogos difíceis, mas que por conta desse resultado desastroso contra o Boston Ville, a gente fica na obrigação de vencer, não tem jeito, tem que vencer. Não tem outra saída, tem que vencer. Eu entendo que o time, por conta das rejeições, deve estar muito cansado, isso pode ter afetado o resultado também, o time pode estar perdido por conta dos desfalques, não estar bem entrosado, o que for. Contra o Bournemouth, contra o Manchester United, o Norwich tem que pontuar. Contra o Manchester United tem que vencer porque está em casa, e contra o Bournemouth, no mínimo, empatar. Porque senão vai complicar muito essa situação do Norwich no início de temporada. São oito jogos disputados já, o Norwich tem apenas seis pontos, e a tabela fica da seguinte forma, né, vou ler dos times aí que o Norwich pode alcançar. O Norwich tem seis pontos, e aí o Norwich, se vencer na próxima rodada, pode chegar a nove. E com nove pontos, hoje temos o 12º colocado Manchester United, o chefe do United, o Brighton, esses três aí com nove pontos. Em 15º, o Aston Villa, que nos venceu hoje, adversário direto. O Newcastle, que também venceu, né, desse, inclusive, é um jogo importante porque eles estavam na zona de abaixamento também, e aí passou o Norwich, também com oito pontos. E em 17º, o Southampton com sete. Em 18º, na zona de abaixamento, temos o Wolverton. Em 19º, o Norwich com seis. E, por último, o Watford com três pontos. É, amigo, tá difícil, de verdade. Na verdade, o Newcastle empatou o último jogo, peço perdão aí, fiz uma pequena confusão. Mas o que não muda muita coisa, né, porque o Norwich, de qualquer forma, precisa vencer o próximo jogo. Não tem jeito, né, tem que... Tá, não precisa vencer, mas empatar no mínimo, porque, na verdade, pra sair da zona de abaixamento, só vencendo. Esse é o principal fato, né. Mas, pensando aí fora de casa, sempre um problema pro Norwich, não sabemos se vamos ter jogadores recuperados ou não. Enfim, é complicada a situação. Não acho que ainda devemos, assim, decretar. Ah, pronto, tá, decretado o rebaixamento, acabou. Não, não é isso também. Mas chega uma hora que o estado de alerta grita, né. E eu acho que é esse momento. Porque, né, perder pro Aston Villa, de cinco, em casa, aí, meu amigo, me desculpa, mas não tem como eleger um outro culpado a não ser o próprio FARC. E o resultado foi tão ruim que até afastou a galera do comentário da galera. Que, aliás, editor, solta a vinheta aí que vai começar agora o comentário da galera aqui no CanaryCast. Bom, o CanaryCast vai começar agora a sua sessão do comentário da galera que foi bem curtinha dessa vez, né. Se tivermos dois CanaryCast passados com um recorde de mensagens, hoje eu acho que a goleada do Norwich, que o Norwich tomou, na verdade, acabou afastando, né, galera. Mas eu entendo plenamente, né. Desanimador tomar 5x1 dentro de casa. Bom, a primeira pergunta é do Léo, que diz o seguinte, aqui no WhatsApp. Qual a última goleada em casa que o Norwich levou com 5 ou mais gols? Bom, Léo, muito obrigado pela sua participação. Cara, a última goleada, eu não lembro, sendo bem sincero, vou olhar aqui no Sacer Ray. Mas, eu lembro que a última derrota que o Norwich tomou mais de 4 gols, aliás, 4 gols em casa, foi contra o Derby Count, aquele 4x3 que eles fizeram na gente. Mas, estou procurando aqui, acho que a última derrota em casa foi para o... Ah, encontrei aqui, foi para o Leeds United, 3x0, Leeds United, na casa do Norwich. Vale do pela Championship, foi há mais de um ano atrás, foi o dia 25 de agosto de 2018. Essa resposta não responde exatamente a sua pergunta, mas... A última vez que o Norwich tomou 5 gols dentro de casa e perdeu foi contra o Liverpool. no dia 23 de janeiro de 2016. Eu lembro muito bem desse jogo, porque foi por culpa do Bassong. Desgraçado que a gente perdeu esse jogo. O Norwich, pelo menos, ia patar essa partida aí. Enfim. Não foi uma goleada, assim, não foi discrepante, como foi o do Aston Villa. Mas, bom, foi a última vez que o Norwich tomou 5 gols. É uma resposta mais ou menos aí para o que você queria. O lado bom é que a gente não encontrou, né? Um resultado tão ruim assim. É em casa durante muito tempo, né? Estou em 2016 aqui para encontrar essa resposta mais próxima do que você perguntou, o Léo. E, de qualquer forma, espero que tenha ajudado aí. E muito obrigado pela sua participação aqui no Canary Cast. Um forte abraço, Léo. E, bom, a outra pergunta é do nosso querido Marcelo Augusto, que também participa aqui com a gente. E diz o seguinte, o Norwich se acomodou depois de ganhar o City? Fez mal para o time ganhar esse jogo? Marcelo, eu acho que só no jogo contra o Burnley que eu acho que o Norwich acabou ficando ali no salto alto, né? Mas, do Crystal Palace adiante, eu acho que os dois principais problemas foram as lesões e o Farc insistindo em botar o mesmo time para jogar. Eu sei que na parte defensiva não tem muito o que fazer, mas na parte ofensiva poderia, pelo menos, ter tirado o Stepperman e colocado alguma outra opção. Não precisa nem ser o Roberts, que a gente está no bate na tecla aqui, mas fazer alguma coisa para mudar, porque não dá para o Stepperman continuar sendo titular. Infelizmente, não é para nós. Bom, essa foi a participação do Marcelo, muito obrigado pela sua participação, Marcelo, um forte abraço. E, bom, pessoal, essa foi a participação curta, a sessão curta, né, do nosso comentário da galera aqui no Canary Cast. E agora seguimos adiante com o próximo bloco. Fala, pessoal, novamente mais uma semana trazendo conteúdo para vocês. Uma semana bem complicada, porque a gente aí teve o primeiro confronto com o time da Championship e a gente perdeu. 5 a 1 dentro de casa para o Weston Villa. Cara, foi um jogo que só deu um time. E eu vou falar mais sobre isso, falando com vocês aqui, sobre as estatísticas do jogo. dos jogadores que ficaram marcados nesse jogo, né, provavelmente todos os jogadores do Weston Villa jogaram bem. Somente o hotel direito, o Gilbert, que ele não jogou muito bem, não. Ele tirou a nota 6.4, mas por conta do cartão amarelo. Então, bora lá. Vamos falar aqui sobre as estatísticas do jogo do Nourish contra o Weston Villa. Pra de começo, foi um jogo com muitas sinalizações. Foram 21 sinalizações do Nourish, 22 sinalizações do Weston Villa, 12 sinalizações do Weston Villa no gol e somente 5 do Nourish. Finalizações pra fora, 8 contra 7 do Weston Villa. Chutes travados, 8 contra 3. E também foi um jogo de muitos escanteios, hein, cara. Foram, no total, 16 escanteios. Um jogo com muitas faltas, um jogo também com muitas sinalizações de fora da área. Apesar dos dois clubes aí ter uma aposta de bola muito boa, isso até interferiu um pouco, né. Porque em vários momentos aí, tanto o time Canário, tanto o Weston Villa tava dominando a aposta de bola e tava muito pegado. Se for comparar ali os 90 minutos, provavelmente 70 minutos tava 50-50 a aposta de bola. São dois clubes aí que tem muita qualidade pra ficar trocando a bola. Um jogo, cara, que foi somente de um clube que eu falei aqui pra vocês. Na afirmação, o time base do Nourish já teve uma mudança, né, porque o nosso goleiro titular Team Pro se contundiu. E também o Farman, que está atualmente emprestado, ele se contundiu nos 23 minutos contra a partida lá, contra o Crystal Palace. E agora a gente vai falar sobre os fatos dos jogos. E, assim, a gente compartilhou lá no nosso perfil no Twitter, basicamente fui eu que fiz esse tweet, que eu declarei que foi a pior partida da temporada até aqui. Nem mesmo perdendo para o Liverpool, a gente perdeu para o Liverpool de 4x1 lá no Anfield, só que a gente jogou bem. Primeiro jogo da rodada da Primeira Liga, o jogo de abertura da Primeira Liga. Jogamos bem, mais ou menos, contra o Weston Villa, o Burley, e o Palace, que perdemos aí de 2x0 para esses 3 clubes aí. E nesses jogos todos aí, a gente não jogou tão ruim igual contra o Weston Villa. Então, provavelmente em algum lugar do mundo tem alguém pedindo uma demissão do Farc, mas eu sou contra, eu acredito muito no estilo dele, porque o Norwich mudou totalmente seu estilo de jogo por conta dele, ele trouxe os jogadores de confiança dele, mudou o patamar do clube, mostrou uma confiança aos jogadores, trouxe jogadores de confiança, está dando espaço para os jogadores da base. Então, eu sou totalmente contra essa demissão aí do técnico alemão. E, tipo, esses pontos assim que a gente está perdendo contra times que são adversários direto, né, na zona de abaixamento, isso vai faltar lá na frente, cara, porque, basicamente, a gente poderia ter ganhado ali do Burley, do Crystal Palace, ser outro empatado, porque eu acho que a gente está com a praga do Manchester City, eu acho que a gente está com a praga do Manchester City, a gente devia ter perdido ali pro Manchester City, e a gente foi lá e ganhou. Então, desde aquele jogo, a gente não ganhou nenhum jogo, nem empatou nenhum jogo, e nem chegou perto disso. E se a gente tivesse perdido, seria outros resultados, menos a derrota, porque, cara, está complicado. A gente é o penúltimo colocado da Premier League, 8 jogos, 2 vitórias e 6 derrotas, 10 gols feitos, 21 gols sofridos, oficialmente, agora, depois da Premier League, da 8ª rodada terminar, somos a pior defesa do campeonato, e 6 pontos. É a frente do Watford com 3 pontos em 8 rodadas. Horrível a fase do Watford. Bom, a gente vai ter uma parada aí, e a gente vai ter as seleções jogando, e, de cara, a gente teve as convocações dos jogadores canários. A lista está com o Tim Cook pra Flandia, o Dreamish pela Suíça, McLean Hunley pela seleção escocisa principal, e o Meyer pela seleção da Escócia sub-18, sub-18 ou sub-21, não sei exatamente, mas ele foi convocado, primeira convocação dele aí. E, na seleção da Irlanda do Norte, Jamal Lewis e McGovern, McGovern fez sua primeira partida na 1ª Liga e defendeu bem. O Arons e o Kant pela seleção inglesa sub-21, lembrando que o Godfrey passou por uma cirurgia na hérnia, então ele não tem condições aí de jogar tanto pelo Norte nas próximas semanas, né, que ele vai ser contra o Bornwolf, e, pela seleção inglesa ali, ele não tem condições, né, porque fez uma cirurgia. República da Irlanda, né, o sub-21, que é o Adam Ida, e o último jogador aí convocado, que atualmente está emprestado ao Black UFC, da 4ª Divisão, é o Roque Busse, da seleção belga sub-21. Então, essas foram as informações, espero que vocês tenham gostado e aproveitem o, aproveitem o final do podcast. Beleza? Para qualquer informação aí, só seguir a gente, é, colocar no Twitter ou no Instagram, Norwich City Brasil, exigir lá, que a gente está deixando informações aí, todo dia, praticamente, para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo podcast. E esse foi nosso querido Uriel Pereira, trazendo as informações em mais um Na Linha com Canary. Canary, vocês gostaram, né, dessa junção de inglês com português que eu fiz, né? Maneiro isso. Bom, Canaries, esse foi o nosso melancólico Canary Cast, após essa derrota do Norte, que essa pausa sirva para a gente lamber as feridas aí, né, se curar, e, literalmente, né, porque o Departamento Médico agradece se os jogadores se curarem também, né, se o Departamento Médico também fizer o trabalho direitinho, acredito que todo mundo aí vai estar recuperado, assim, espero que caia bastante água benta ali nos jogadores, e que, bom, o lado bom é que não teve lesão, né, nesse jogo não teve lesão, pelo menos, a oração do outro jogo funcionou, pena que eu esqueci de dizer que era para a gente ganhar esse, né, provavelmente eu esqueci de dizer isso, mas enfim, Canaries, que essa semana aí de descanso dê certo para nós, então, um forte abraço a todos, e On The Ball City, Never Mind The Dungeon, come on Yellow, fui! Samba! Dijani!